O MENINO ACENDEU Lá se vai sua inocência, a delinquência agora o dominou Amigo, eu não acreditei ao te ver assim Você é só, mas um dos muitos que morrem em vão Pensando ser ladrão, com um tiro no coração Volta, me lembra da nossa infância Lembra de Deus Um pacto sagrado que você e eu Joramos a amar nosso Deus Mas o tempo não para, menino não pensa Amigo que cresceu e se esqueceu de Deus O pacto foi quebrado, eu vi o moleque bem louco ligado O maluco se pá, ele já não pensa Suas ideias já não constam, seus amigos se afastam Ele não sorriu Se os nós te chamarem não vá, resgata a sua vida, sai fora Não no caminho triste Não vá, não vá Que tal se falarmos de Deus que não deve ser esquecido A verdade, o motivo, a razão pelo qual estamos vivos Não virem, não dê as costas Não baixe a sua cabeça Agindo desta forma Mostrará sua fraqueza Um dominado, viciado, escravo da droga Entrou de embalo, vacilou, pensando que era moda Talvez um dia tenha sido Hoje é obsessão O maluco viaja naquela overdose Até estourar a veia do teu coração Procuro a solução Eu quero é sobreviver Eu também quero queimar uma guiba Cheirar uma coca Não consigo me conter Você se lembra quando me dizia Cuida da sua vida E vê se deixa minha Vida, que vida é essa, irmão? Vida de cão, vira lata, caminha Sozinho na noite, aqui, sem dono na escuridão Correndo atrás de bó, fugindo do cleque Você se causa dó, mas não quer se tocar Que a noite está te acabando E sua vida só começou Te ofereceram a morte E você abraçou Se esqueceu No nome de Deus, contrariou seus princípios Pra você cair no abismo Não foi nada difícil Se atolou, se afogou No beco sujo do vício Endividado até o pescoço Não pagou desde o início Estou sem dinheiro Estou sem dinheiro Mistura farinha, maconha, pedrinha O estômago em toja Seus olhos se afundam com a sua copa E lembra da nossa infância Lembra de Deus Um pacto sagrado que você e eu Sonhamos a amar Nosso Deus Mas o tempo não para Menino não pensa Amigo que cresceu E se esqueceu de Deus O pacto foi quebrado Eu vi o moleque bem louco Ligado, o maluco se pá Ele já não pensa Suas ideias já não constam Seus amigos se afastam Ele não sorri Se os nós te chamarem Não vá Resgata Sua vida Sai fora Não no caminho triste Não vá Não vá Não vá Neste caminho não Pelo amor de Deus Abre o Seu amor Não vá Não vá Não vá E aí, maluco Nessas horas eu queria participar das suas ilusões Entrar na sua mente E poder te salvar Te resgatar pro mundo real novamente A sua mãe está tão triste Mas tão triste com a sua pessoa Que ela prefere morrer Ao invés de ver seu filho assim, desse jeito Para o momento e pensa, tá bom? Em Deus Pelo amor de Deus